As línguas não existem sem as pessoas que as falam. A norma, o padrão linguístico é que é uma invenção. E para entender mais e melhor tudo isso, eu conversei com duas pessoas que são justamente especialistas nesses estudos chamados de sociolinguísticos. Sociolinguísticos, porque eles partem justamente dessa, da compreensão, da afirmação dessa relação intrínseca e indissociável entre língua e sociedade. A professora Fernanda Castellano, que é do Departamento de Letras aqui na UFSCar, me falou justamente de uma cisão, ou em outras palavras, de uma distância imensa no Brasil entre a norma padrão do português e a língua que as pessoas de fato usam. Além de dar alguns exemplos importantes para a gente entender, ela também comentou esse aspecto de poder sobre a língua como um instrumento de controle. A gente tem no Brasil, é uma cisão entre o que é a norma padrão, que é alguma coisa que não existe, que é um exemplo do que não existe, é a mesóclise, ninguém fala farcear, ninguém fala isso e ninguém escreve isso no Brasil, e no entanto isso está na nossa norma padrão, isso está na nossa gramática, né? Outra, a impossibilidade de começar as orações com pronome. Em tese a gente não pode dizer, me comuniquei, não escreve me comuniquei, comuniquei-me. Ninguém fala assim e praticamente ninguém escreve assim, e existem vários estudos da língua portuguesa do Brasil que mostram outros elementos, por exemplo, mostram como já na língua culta, quando o sujeito está depois do verbo e é plural, em geral o verbo está no singular, é muito comum que a concordância com o plural do verbo, se o sujeito está depois do verbo, não aconteça mais em português. Então, tem sido muito comum, inclusive nos textos de mídia, nos textos ditos cultos, nos textos das pessoas cultas. Esse é o momento em que a gente fala que a língua está em mudança clara, quando no texto culto aparecem desvios que antes eram considerados transgressão à norma padrão, né? No Brasil, a cisão entre como a gente fala e como a gente escreve é imensa, e essa cisão com relação à norma padrão, se a gente pensar nessa norma da gramática, é maior ainda, né? Essa relação tem a ver com o controle do Estado e da elite e o poder que essas elites detêm no Brasil de, de verdade, barrar a compreensão e barrar a expressão das pessoas na língua portuguesa que de fato se usa. Então, não admitir a língua portuguesa, não admitir as variedades todas do português e insistir nessa norma padrão e real é uma das formas que a gente tem de interditar o desenvolvimento e a diminuição da desigualdade consequentemente. Eu precisei voltar aqui, e como vocês veem fora do estúdio, fora de São Carlos inclusive, pertinho do Congresso, aliás, eu estou em Brasília, porque a gente percebeu um erro na nossa gravação original, em que eu não apresentei adequadamente aquele que depois vocês vão ver, eu chamo de professor Cássio. O professor Cássio é o professor Cássio Florencio Cúbio, do Departamento de Psicologia aqui da UFSCar, com quem eu também falei, que primeiro reiterou a variação e a mudança como processos naturais da língua, e acrescentou que enquanto a variação é sempre presente, a mudança pode ou não acontecer, em um processo que é lento, é gradativo. Ele compartilhou comigo, inclusive, que os seus estudantes frequentemente fazem essa pergunta para ele sobre a linguagem neutra, se ela vai ou não pegar. E aí ele explica, primeiro, que todo esse percurso justamente está relacionado às necessidades da sociedade que emprega essa língua, ou seja, nesse caso específico, as necessidades, as reivindicações de grupos sociais, como a gente falou já no começo dessa nossa conversa. E, além disso, ele registrou que a mudança depende não de uma, mas de uma variedade de influências, de políticas linguísticas, governamentais, não governamentais, além das diferentes pressões sociais. E um outro ponto que eu queria acrescentar também diz respeito ao argumento de que empobreceria a língua, a norma, a gente reconhecer esse que é chamado de português popular brasileiro ou outras variações linguísticas, como é o caso da linguagem neutra, muitas vezes isso aparece também como uma queixa ou uma acusação de que isso seria reconhecer a falência da escola. E também tem uma parte importante da minha conversa com a professora Fernanda, que eu acabei não destacando, que fala justamente desse, do que é e do que não é, papel da escola e do Estado. Uma coisa é o que a gente chama de língua oficial. No Brasil, a Constituição Brasileira diz que apenas a língua portuguesa é oficial. No entanto, a gente tem aproximadamente 300 línguas no país, dentre elas 270 indígenas, línguas de imigração histórica, línguas de imigração recente, línguas de sinais. Então, uma coisa é a gente admitir que o Brasil tem uma língua oficial e essa língua oficial se baseia numa norma padrão. E essa língua oficial, sem dúvida, precisa ser ensinada, aprendida e utilizada como meio de comunicação entre os cidadãos e as cidadãs. E aí estou usando cidadão porque é o termo da Constituição, inclusive, né? Os cidadãos que estão neste Estado Nacional e o Estado. Outra coisa muito diferente é quererem legislar sobre como as pessoas se comunicam em outros espaços que não são os espaços do poder público obrigatoriamente, né? Já determinado ímpeto de legislar o espaço de comunicação do poder público no sentido de impedir direitos, como, por exemplo, o impedimento à linguagem neutra, né? Já é um absurdo porque já é negar determinado reconhecimento a partir de direitos conquistados já pelas populações que vêm sendo discriminadas historicamente, né? Como a população negra, a população LGBT, no caso da linguagem neutra especificamente. E a gente o que faz é perpetuar apenas o que o Estado quer sem reconhecer direitos já adquiridos, né? Porque isso também é importante, por exemplo, se o nome social é um direito adquirido, por que não reconhecer que existem pessoas que não se reconhecem num determinado gênero que são não binárias e, portanto, não querem se encaixar na binariedade que sim existe na língua do masculino e do feminino, né? Então, quando a gente fala em legislar sobre a língua e que o poder público é óbvio, que existe uma língua oficial e o poder público utiliza essa língua oficial, também a gente não precisa pensar que essa língua oficial é estanque e não pode mudar por nada. Porque a língua oficial também tem que acompanhar os movimentos daquela sociedade, né? E se o movimento daquela sociedade vem no sentido de reconhecer direitos, a língua oficial também tem que reconhecer direitos. E aí o que é que a gente aprende na escola no Brasil ou em qualquer país, ou em qualquer território? A língua oficial. Isso é uma coisa, todo mundo tem o direito e o dever, no Brasil tem deveres linguísticos, a gente não tem só direitos linguísticos, né? No Brasil a gente tem deveres linguísticos, a gente tem o dever de saber a língua oficial. Então, esse é um papel da escola, a escola tem que trabalhar com a língua oficial. Mas o que nem a escola pode fazer e nem a sociedade pode fazer é discriminar outras formas de utilizar a língua. E também é papel da escola tornar todos os cidadãos que entram na escola, né? Multilínguos na sua própria língua. Que ele saiba utilizar as diferentes variedades, que ele saiba o que é que se diz em cada espaço, e que ele saiba utilizar a língua em todos os espaços, tanto na oralidade quanto na escrita, e nas suas diferentes possibilidades, né? Então, ninguém está querendo negar o acesso à língua oficial e muito menos atentar contra a norma padrão. Só se está pedindo que se reconheçam outras formas de dizer, que se reconheçam os movimentos que a sociedade contemporânea tem tido no reconhecimento de direitos das pessoas, né? E que a língua oficial, se não contempla isso, que pelo menos não proíba, né? Um outro argumento comum entre as pessoas que são contrárias à linguagem neutra é que na língua portuguesa, o O como genérico, ou seja, o chamado genérico masculino, que ele não configura uma marcação de gênero. Mas a história não é tão simples. O professor Cássio, de fato, me disse que, historicamente, o O na língua portuguesa não é esse marcador de gênero. Mas a professora Fernanda, ela voltou um pouco mais no tempo, resgatou a relação, né, ou a derivação do português, do latim, a origem histórica do português no latim, e no latim existia o masculino, o feminino e o neutro, que depois não aparece, não existe no português. E, antes de mais nada, a gente precisa lembrar que as gramáticas nas quais está previsto o masculino genérico foram arquitetadas por homens. E, antes de mais nada, a gente precisa lembrar